É bom estar para trás, que por aqui não é caminho, pá! Que cena! E eu sem gota e no meio do monte! Boas, malta! Onde é que acabou hoje? Hoje vou fazer a estrada 305, que começa, já estou lá no município, no ponto exato, começa em Moreira de Gerés, do Lima, e termina em Vila Praia de Âncora, a estrada 305, que foi o Miguel Azevedo que me aconselhou a fazer. Não sei se isto é por rir ou não, se vai dar grande filme ou não, mas contudo, já sabem, volta para a estrada. Agora vou-vos mostrar aqui a ponte sobre o Rio Lima. Não é nada ponte sobre o Rio Lima, é ponte sobre os campos. Ora bem, agora tenho que encontrar aqui na 305 um sítio para abastecer, porque tenho combustível para 50km, esqueci-me de meter gota, e tenho que arranjar aqui umas bombas para abastecer. Vamos lá ver se esta estrada é o que me foi prometido, uma estrada espetacular, com muita cordinha e paisagem brutal. Para já a estrada a não desiludir, vegetação correira, cordinhas, a malta gosta, só que falta a bomba de gasolina. Estou em Meixedo, estrada 305, na localidade de Meixedo. É tudo bonito por aqui, espetacular. A estrada realmente é porreira, curvas contra curvas, muito, muito fixe, só que, meus amigos, estou a ficar sem gasolina. Tenho gasolina para 20km e acho que vou ter que sair desta estrada para conseguir abastecer, porque nas proximidades penso que já não há mais nada, a menos que a malta da GS queira revocar, o que não me parece. É mesmo fixe isto. Tive que fazer o desvio, pá, porque tenho 20km de segota e marcar aqui uma bomba a doce. Vamos lá ver. O que é que, o que é que nos reserva, é, mas a estrada é espetacular, o outro. Agora já não estou na, já 305, já mudei para a outra, mas com tudo é fixe a estrada. Só até se esquece, tem que abastecer, pá, que estradinha espetacular. O outro. Não convém esquecer muito, porque já estão mesmo no casco. Aliás, no casco dos cascos. E a saga continua à procura de uma bomba de gasolina pelo meio dos queelhos. Tenho para 10km. A sério, pónix. Isto, deste uma maneira, com folhas, com relva. Não me dá vontade de rir. Este é feio, é este. E estamos nós no mato outra vez. Como é que é possível? O caminho para chegar às bombas. As outras ficaram para trás. Siga em frente. Eu não acho normal. Eu sem gota e ando aqui com o meio. F***. É bom. É voltar para trás que por aqui não é caminho, pá. Que cena. E eu sem gota e ando no meio do monte. Ninguém disse que isto ia ser fácil. Tivemos que voltar para trás. O percurso era a descer. Cheio de relva e gravilha solta. Mas cá está, ainda dentro do tibete, pá. A não deixar ficar mal para já. O problema aqui é mesmo o combustível. Que estou a ficar sem combustível. E não se avizinha. Boas notícias. Ui, agora a subir com folhinhas em paralelo. Acho que já saí da zona mais difícil. Ah, isto é uma moto, caralho. Voltei novamente à estrada. Consegui, pá. Aquilo na zona de relva a subir, pá. Esqueçam lá isso. Voltei aqui à estrada principal a ver se consigo. Muito enrola. Isto tudo porquê? Porque o GPS daqui da Índia mandou-me pôr uma bomba de gasolina. Ficava a 3 km, mas era pelo meio do mato cerrado. Porque aquilo nem tratou lá se passava. Ah, porque eu já morri. Neste preciso momento tenho 5 km de autonomia. Já estou outra vez na 305, que era a estrada que eu estava a fazer. Depois daquele desvio para a bomba de gasolina no meio do mato. E estou a 5 km. Entre os 5 km. Então, amor, olha, a moto já nem marca nada, nem sei. Já está para aqui com o luxo de combustível a piscar há muitos tempos. Pronto, olha, se eu ficar aqui, eu depois eu digo-vos qualquer coisa. Ligo-vos para vocês virem de cá. Neste momento, a felicidade era um posto de combustível. E está aqui uma placa que diz que a 300 metros tenho gasolina. Diz que vai estourar tudo. Já, 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 já vou. Ah, pá. Moral da história, já pus gota no início da 305. O que é que é para se fazer? Começar de novo. E aqui vou eu novamente a passagem a ponte sobre o Rio Lima. Não é bem aqui, mas é mais ali à frente. Que miséria de passeio, pá. Eu já me ri à conta disso. Ora, olha, temos aqui a relácio direita e ao nosso lado esquerdo o Rio Lima. É espetacular. E agora só volto a filmar mais lá para a frente que é para não estar a repetir as filmagens. Ok? Esta é a Nacional 305. Tem à volta de 23, 24 quilómetros. Não tem mais que isto. Mas o que é certo é que derivado das curvas que tem, vai demorar um bocadinho a fazer. Mas, um gajo está a cá para ir. Certo? Boas curvas, boas paisagens e no final disto, se calhar, um almocinho merecido. Porque não foi um dia fácil e a malta tem que se alimentar. Por culpa minha, por não ter abastecido, quando arranquei, fiz estas figuras. Miguel Azevedo, que é um amigo que me indicou esta estrada para fazer, se estiver a ver o vídeo, pá, deve-se estar a rir. Milhões. Ó pá, o que é que eu já me ri, meu? Como é que é possível o GPS de mandar-me para o meio? Não é dos carros. É da floresta encantada. Com penezes para subir e para descer. Mas, lá está, é Indian. Challenger. Não compromete-se. Vai, um DGS, bom. Não há hipótese. Agora, continua aqui na estradinha, pá, que é bacana, meu. Fogo cheio de curvinhas. Já passei o sítio, ao bocado, onde devo dar a volta para abastecer. Por isso, esta parte daqui é nova. E a estrada é muito, muito, muito fixe, pá. Uma das coisas que esta Indian tem, é que, ó pá, não foi feita para andar devagar. Em estrada de montanha, um gajo tem que conseguir andar um bocadinho mais rápido do que normal, senão ela embrulha todo, ó pá. Isto é muita, é muita potência para este motor. E em montanha, ou um gajo carrega-lhe com vontade, ou então vai dar problema. E aí 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 E aí